MÚSICA Eu te agradeço, Deus, eu vou se lembrar de mim E pelo teu favor, não me faz crescer Eu rio pela fé e não vacilo Eu te agradeço, Deus, eu vou se lembrar de mim E pelo teu favor, não me faz crescer Eu rio pela fé e não vacilo Eu te agradeço, Deus, eu vou se lembrar de mim Eu te agradeço, Deus, eu vou se lembrar de mim Eu te agradeço, Deus, eu vou se lembrar de mim Eu te agradeço, Deus, eu vou se lembrar de mim Eu te agradeço, Deus, eu vou se lembrar de mim Não me deixou correr, quem te ama O que é o amor que Deus me curte Você não se esqueceu, você não se esqueceu A vida é só, a vida é só E a vida é só, o que é o amor que eu te praticar Você não me encheou, quem te ama Você não me encheou, quem te ama A honra, a glória, a força de todo o Senhor E me lembra das minhas mãos De 근데 ser, quem te ama A honra, a glória, a força de todo o Senhor Amém. 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 Amém.